As interdições no trânsito do centro da cidade para o Mossoró, Cidade Unina, teve início, vai ter início, na verdade, a partir da noite desta quinta-feira. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Luiz Corrêa, diretor executivo de mobilidade urbana aqui em Mossoró, e ele que traz os detalhes. Luiz, quais os pontos que se sofrerão interdição durante esse período? Nós temos, pessoal, uma programação aí para poder também a gente acelerar o processo aqui de montagem de estrutura e garantir a segurança de vocês quando vier de sábado. Então, às 20 horas de hoje, a gente já começa a fazer a primeira intervenção para a passagem de trios. Daqui da Augusto Severo, toda Rio Branco, onde vai passar o trio, começando da Augusto Severo até Coelho Neto, esse trecho vai estar recebendo intervenção. A partir das 20 horas de hoje. Faz a passagem de trios, de que horas? A expectativa é durante a madrugada, que a gente tem que limpar primeiro o percurso. Às 6 horas de amanhã, dia 31, as vias Augusto Severo, que é essa que nós estamos, a Frei Miguelinho, a Felipe Camarão e a Nízia Floresta, vocês conseguem atravessar Rio Branco, não acessar Rio Branco. A Rio Branco, a partir de hoje, já fica fechada, mas essas ruas vocês conseguem atravessar. Agora, fique atento que no próprio dia 31, a partir das 5 e meia, essas vias também vocês não conseguem atravessar Rio Branco. Só vai conseguir atravessar lá pela rua Doutor João Marcelino, que é a rua da TCM, saindo por trás da estação. Lá pela Coelho Neto, você consegue atravessar Rio Branco. E pra que isso, pessoal? Por que isso? Porque nós vamos montar as tendas com as câmaras de vídeo monitoramento, que tem calibragem, tem banco de dados, tem internet, uma série de disciplinamento que está sendo feito. Vai ser feito também uma varredura, pra ver se o pessoal está escondendo alguma coisa, pra quando chegar no evento pegar alguma coisa ali escondida, uma arma. A gente vai fazer também essa varredura. Então, a partir do dia 31, às 5 e meia, já fica fechado por completo o percurso aqui do Pingo da Meio Dia. Ô Luiz, e pra quem mora nesses trechos que você citou, como é que fica o acesso à mobilidade? Pessoal, no dia de hoje, já está recebendo o adesivo e vai estar recebendo esse adesivo com a placa do carro escrito ali. Então, só pode ser aquela placa que já está cadastrado, porque nós já fizemos essa visita casa por casa e eles vão poder acessar aqui o percurso. Com atenção especial, pessoal. Você acessou o percurso? Guarde seu carro na garagem, não pode ficar no meio da via, porque a gente vai estar novamente fazendo a calibragem, a largura de via. Se dá pra passar o trio com as pessoas, é uma série de elementos que a gente tem que estar estudando. Você saiu do percurso, saiu de casa, sai do percurso. Isso até sábado, às 10 horas. Sábado, às 10 horas, você não pode nem mais entrar e sair. Por quê, pessoal? Logicamente que a gente vai estar preparando a via e no momento que começar o pingo, a gente sabe que a multidão chega, não tem condições de moto ou carro estar transitando nesse percurso, nem mesmo de morador.